O que é que a banana suicida falou? Ah, eu sei essa! Não, macacos me mordam! Ah, macacos! Gosto de banana! Essa foi a melhor até agora! É, ótima! Tudo bem! Acabou! Eu vou guardar isso! Até uma próxima, pessoal! Como isso funciona? É só seguir as instruções, eu acho. O que é que eu faço? Não, sabe o que? Vai você! Temas! Qual vai escolher? Quem sabe... Amor! Tá me paquerando? Vai sonhando! Vamos de amor! Ah, tá! Sorria! Como um anjo! Tá, algo arrepiante! Entra, entra! Ei, ei! Vamos fazer uma careta feia! Cara amassada! Cara amassada! Tá, agora é uma careta! Ok! Ok, sensualizando! Ai, que sexy! Prontinho! Beleza! Acho que pode ficar melhor! Sério? De novo? Amor? 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 Ah, amor!